Aí, finalmente um vídeo novo, tá um vídeo mais curtinho, nem todas as piadas que eu tenho escrito eu tenho postado porque algumas eu gosto de guardar exclusivamente pra quem for assistir o show ao vivo eu vou fazer meu show solo em alguns estados esse ano e quando eu tiver as datas certinho com os links eu vou divulgando por aqui mês que vem eu vou fazer show em Palmas, Tocantins, pela primeira vez e vou fazer meu solo em São Paulo então se for de algum desses lugares fica ligado nas próximas semanas, demorou? É nóis! Queria contar uma história que aconteceu essa semana eu tava tomando meu Campari vou começar toda a história assim eu tava vendo esses podcasts dos caras Redpill, né? vocês já viram esses caras, né? pra quem não viu é um grupo de jovens de direita que são coaches de relacionamento basicamente e eles se denominam macho alfa eles usam esse termo alfa que eu não sei exatamente o que que é eu só sei que eu não sou dependente do critério, com certeza eu sou o macho ômega porque eu não contribuo nada pra sociedade, sabe? tipo um coach a diferença é que eu assumo publicamente eu tenho um amigo que ele é macho beta porque ele tem cara de peixe não pode dar ração se não explode muito doido esse papo, mano eu vi essa semana o corte da manhã falando assim é... como é que era o que ela falou? a mulher não pode pedir pro homem lavar a louça porque senão ele vai ter características femininas ela tá castrando o homem a primeira coisa que eu pensei foi mano, e os caras que moram sozinhos? comendo prato de plástico sempre tem que ligar pra mãe e dizer a mãe precisa dar uma colher não sei, mano eles se chamam de Red Pill por causa do filme do Matrix que aí quem toma pílula vermelha despluga da Matrix e vê a verdade e eles enxergaram a verdade e essa verdade é de que o amor materno faz falta porque... que doideira esse papo, mano eu fico imaginando mano, quem é que faz o curso desses caras? você consegue imaginar a pessoa clicando no link se inscrevendo no curso? tipo, o cara tá formando uma legião de mamães falês, né? tipo, o paraninfo da formatura é o Daniel Alves, né? os caras bem arrombados é o tipo de gente que você fala dá vontade de falar Deus, por que você fez assim? eu acho que Deus ia responder ah, eu tava tomando um Campari queria falar de uma parada que aconteceu essa semana eu postei uma piada eu tava falando sobre Big Brother e aí eu falei sobre a Kay Alves que, pra quem não sabe, é uma jogadora de vôlei que contou que ela tem pesadelos com o Michael Jackson claro que, tipo, ela não é a única, né? tem uma meninada aí que tem por outros motivos, né? não são jogadores de vôlei mas também tava nas manchetes, né? postei essa piada aí veio uma galera que comenta assim ah, a gente tá falando bosta o Michael Jackson foi absolvido ele é inocente e, mano ele contava nas entrevistas que dormia na mesma cama que os moleques o pai deles no quarto do lado ele no quarto com os moleques com câmera e alarme sonoro na porta e se a pessoa acredita que ele não fazia nada admira a bondade no coração mas eu não gostaria de ser seu filho sabe por quê? as pessoas não param pra pensar nesse assunto, né? tipo, a questão é que ele não era uma pessoa violenta, agressiva que pegava crianças pelo braço vem aqui que eu vou arrancar suas pregas com o dente não era assim ele atraía com um canto de sereia fala vem criança, vem no meu sítio você gosta de pônei? é? gosta das minhas músicas? quer descobrir se é black or white? foi assim que ele inventou o muhok fala vem vem então então